Pois é, meu amigo, você deve estar sabendo que o presidente Joe Biden desistiu, pulou fora da corrida presidencial, mas não foi por espontânea vontade não, a gente sabe muito bem que ele queria continuar concorrendo, só que isso levanta uma lacuna gigantesca que pode mudar muito os rumos da política daqui até novembro, quando então vai acontecer o pleito presidencial. Vamos começar a entender o fio da meada aqui? Vem comigo. Folha de São Paulo, Joe Biden desiste de ser candidato e abre caminho para novo nome democrático. Então, ele simplesmente desistiu, largou. Há pouco mais de três meses da eleição, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesse domingo que não será mais candidato à reeleição. Ele não resistiu à intensa pressão interna do Partido Democrata pela sua saída, que começou após o desastroso desempenho do debate realizado no fim de junho e não arrefeceu mesmo as várias tentativas do presidente de assegurar apoiadores e eleitores que tinham condições de derrotar Donald Trump. A decisão histórica de Biden de desistir da candidatura torna imprevisível a disputa pela Casa Branca neste ano. Democratas terão que definir uma nova chapa na convenção do partido, prevista para agosto. O retrato que foi apresentado aqui é de um homem que deixou a presidência, deixou a disputa pela presidência, logo depois de uma pressão intensa, essa publicação aqui é da Mídia Ninja, um jornal de extrema esquerda, após pressão Biden enuncia que não irá se candidatar à reeleição nos Estados Unidos. E aí, conforme publicação até do professor Roque aqui, o Joe Biden escreveu uma carta a todos os americanos, né, dizendo que não mais vai concorrer à Casa Branca. Tá, o Trump, antes disso, ele já tinha se manifestado. E aí ele fez o seguinte comentário. O Trump debocha do Partido Democrata. Abre aspas. Eles não têm ideia de quem é seu candidato. O ex-presidente Donald Trump realizou no sábado o primeiro comício de campanha, desde que passou pela tentativa de assassinar. Em seu discurso, Trump debochou dos democratas, dizendo que eles queriam tirar Biden na chapa depois que ele venceu a disputa pela indicação presidencial. E é aqui que nós vamos entrar na nossa discussão. Eles têm alguns problemas. Número um, eles não têm ideia de quem é o candidato, diz Trump, em meio a risos e vaias. Esse cara vai e consegue os votos e agora eles querem tirá-lo? Mostra que a esquerda, nem aqui, nem nos Estados Unidos, respeita uma democracia como deveria. Uma vez que o Biden quer concorrer. Ele passou pelas primárias do partido. Ele foi escolhido. Ele fez todo o procedimento para ser escolhido, para ser eleito o candidato a presidente da República. E agora, como o conteúdo do que ele apresentou não foi dos melhores, querem tirá-lo. Aí mostra o quanto que a esquerda só se preocupa com o seu próprio umbigo. Não, eles querem alguém agora à altura do Trump, porque eles precisam derrotar o Trump. Mesmo que, para isso, precisem violar um direito que o Biden adquiriu de ser o candidato a presidente da República dos Estados Unidos. E, somente se o Biden não está apto a ser o candidato a presidente, ele está apto a continuar presidindo o país por mais de três meses? Ele não deveria ser destituído de imediato? Olha, se eu tenho uma visão que o próprio partido republicano, o democrata, reconheceu a inaptidão dele para concorrer às eleições, depois de ter vencido as disputas partidárias, Como é que ele pode continuar presidindo o país? Ele tem que ser destituído. Tem que pedir renúncia. E aí a Kamala Harris entra no lugar. No lugar do Biden. E aí é que o jogo vira por completo. Porque aí ela já assume com a estrutura presidencial. Então, assim, a cada momento que passa, se bem que a gente já sabia que isso ia acontecer, mas a cada momento que passa, a gente consegue ter uma percepção maior de que essa vitória já é do Trump. Então, torço para isso, não nego. Acredito nisso, não nego. E parece que os democratas estão cada vez mais desesperados. A partir de então, eu digo para vocês, Trump nunca esteve com a vida tão em risco quanto agora. Se antes foi Deus que salvou ele, igual ele mesmo disse, agora, então, vai precisar rezar muito mais. O jogo vai ser pesado em cima dele. Vamos falar um pouco de política e economia? Pois é. Estão tentando aí passar pano para os memes do Haddad, dizendo que os memes são ataques, são coisas grotescas, mas não conseguem provar que o brasileiro está pagando menos impostos. Afinal, até o Money Times já falou que os brasileiros já pagaram, só esse ano, dois trilhões em impostos. Esse é recorde de arrecadação. Como que pode ser recorde de arrecadação? Se o Haddad está cobrando menos impostos? Se a economia está fraca e não está bombando? Alguma coisa tem de errado. Algo de errado não está certo nessa história. Então, assim, como a gente está observando tudo isso que está acontecendo, esses absurdos que vêm acontecendo, a gente vê a esquerda numa tentativa desloucada de tentar barrar os memes que estão circulando contra o Haddad, mas não adianta. A tendência desses memes é aumentar. Ah, a direita gostou dos memes, afinal, a esquerda é um alvo fácil, eles estão no poder. A esquerda utilizou muito bem memes enquanto o Bolsonaro era o presidente. Agora, é a hora de aguentar. Por que que contra a esquerda é antidemocrático e contra a direita era o exercício da democracia e da oposição? Não dá, né? E aí, tem dados graves. O Lula está numa situação difícil, porque cada vez mais questiona-se sobre os números pífios em relação à violência contra as mulheres. Todas as violências contra as mulheres cresceram no Brasil. Um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela dados preocupantes sobre a segurança feminina no país. Segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve um crescimento de casos em todos os tipos de violência contra mulheres no Brasil. Alguns especialistas foram ouvidos, inclusive, pelo Metro. Alguns dizem que é por causa do machismo estrutural que sempre existiu. Outros dizem que é um ciclo de violência que ele vai e volta e agora, por azar, pegou na gestão do Lula. Outros falam que é porque as mulheres estão denunciando mais. Eu tenho a minha, vamos dizer assim, a minha teoria sobre isso. Na minha visão, o que está acontecendo é que a bandidagem está se sentindo livre, leve e solta. A minha visão é de que a bandidagem está feliz da vida, porque eles sabem que não vão ser presos, se forem presos tem saídinha, podem bater em mulher, principalmente se forem corintianos, então está tudo bem. Então, a sensação que você tem é de impunidade. Então, estão batendo mais, estão agredindo mais, estão cometendo mais feminicídio, porque hoje, sim, a sensação que a bandidagem tem é que eles vão ficar. Vamos lá. Para encerrar esse editorial, assim, com um pouco de humor, o Luiz Barsi fez uma publicação. Segundo ele, surgiu uma nova categoria agora de trans, o transespécie. Já não basta mais o homem tentar ser mulher, ou a mulher tentar ser homem, Agora, homem e mulher tentam ser animais. Essa, para que vocês estão vendo, é a mulher égua. É uma transespécie em harmonia com um cão, canídeo, o cão é cão de verdade. Cena que mostra a interação perfeita na natureza. E aí, essa internauta que vive como se fosse uma égua, ela age como se fosse uma égua, foi elogiada e o internauta foi lá e criticou. Falou, não, mas pelo amor de Deus, você não está criticando isso, não. Você não está incentivando uma situação como essa. E aí, ele escreveu o seguinte, a mulher acredita ser uma égua e faz movimentos surpreendentes como se realmente fosse um animal. Que linda, né? É sacanagem do Luiz Barsi aí. Está tirando onda, se bem que é uma moça bonita mesmo. Mas, assim, está tirando onda, né? Só pode falar que essa postura aí é uma coisa linda. Só espero que não falem que eu estou sendo egofóbico aqui, né? Mas, enfim, sabe? Os comentários já falam por si só. Será que o mundo acabou e eu fiquei por aqui? Só pode, né? Que a Mércia escreveu. Ó, diz a lenda que o cápsula ainda procura ela até hoje, né? Minha coluna gritou só de ver. Não faria isso aí que essa mulher faz, não. Não sei nem o que comentar. Ou seja, assim, são algumas coisas tão esdrúxulas, né? Mas é que já existem casos, assim, de pessoas que se sentem como animais, como equinos, né? Isso aí é normal. Teve até um meme, porque está tão em voga os memes, né? Então, teve até um meme que me lembrou dessa mulher. Foi esse aqui, ó. O atual cenário do Brasil. TMS, IPVA, IPI, COFINS. E um transequíno aqui falando, pelo menos, tiramos o bolso, né? Memes, esse que nada mais do que são uma difusão espontânea da realidade. Pois é. Eu vou falar uma coisa para você. O brasileiro não tem limites, tá? Esses memes que os brasileiros estão divulgando estão tops demais, tá bom? Pessoal, obrigado, tá? Ó, eu volto daqui a pouco com mais um editorial para vocês. Nove horas e a gente está de volta aqui, fechou? Abraço, fica com Deus e até o próximo.